É você com o Buganza, de volta com o nosso Cidade Alerta 18h26, agradecendo o carinho da sua audiência. Você de Londrina, você de Rolândia, você de Biporã, você de Cambé. Aliás, aí em Cambé, Cleonice, tudo bem? Não esqueci não, do parabéns pro netinho. É, o netinho da Cleonice, o Luiz Otávio, tá fazendo quatro aninhos, é isso mesmo. Ela pediu pra eu mandar um abraço pra ele. Ele não pede um Cidade Alerta, Buganza, manda pro meu filho também, que é o pai dele, deixa eu achar o nome aqui, o Everton Lucas também, o pai do Luiz Otávio, sempre ligadinho aqui na nossa cidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que tá todos os dias junto com a gente, fazendo o nosso Cidade. Quer participar junto comigo? 999525383, faz assim ó, agora. Pegou o celular deitadinho, faz um vídeo falando, oi Buganza, tô sempre com você no Cidade Alerta, manda aqui ó, 999525383. Faz um vídeo, manda pra mim, o presuntinho falou que vai fazer um vídeo com a família também, mandar pra gente, e vai passar aqui no Cidade Alerta, sempre, 18h27. Vamos com informação, olha só. E hoje, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal fez uma escolta diferente, só que dessa vez foi uma corrida pela vida. Olha as imagens aí ó, a Ana Contato tem informações pra mim, a PRF dessa vez escoltou um órgão que seria transplantado. É isso mesmo, Ana? Conta pra mim, boa noite pra você. Pois é, Buganza, boa noite, viu? Esse órgão que foi transplantado, felizmente, graças ao trabalho da PRF, é um pâncreas. Olha só, graças a essa escolta rápida, a polícia conseguiu percorrer 60 quilômetros, então, de Apucarana até Londrina, em apenas meia hora. Esse paciente que acabou morrendo no Hospital da Providência era doador de órgãos e doou esse pâncreas. E aí, rapidamente, a polícia fez a escolta pra que esse órgão chegasse até Campinas. E olha só, o carro chegou aqui no aeroporto de Londrina apenas 5 minutos antes do avião partir, do avião decolar lá pra Campinas. Mas, felizmente, deu tudo certo, o órgão chegou lá. A gente lembra que a doação de órgãos como pâncreas é mais difícil, porque o doador precisa ser jovem. Então, quando acontece de ter um doador que se disponibiliza, enfim, e que calha de ser jovem, o trabalho tem que ser sempre muito rápido pra que esse órgão possa ser usado no outro paciente. Então, realmente, foi uma corrida pela vida ali. Eles percorreram esses 60 quilômetros em meia hora, justamente pra fazer com que esse transplante desse certo. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal e a gente deseja que esse transplante seja um sucesso, né, Buganza? Com certeza. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Olha só, 18h28, Ana Contato de volta ao Cidade Alerta. Olha só a elegância de Ana Contato com um blazer grafite, uma blusa azul, um colar. Todo elegante pra estar de volta. Aliás, Saúl, por onde você estava, hein, Ana? Que eu não via mais você por aqui. Pois é, você estava com saudade? Eu estava com saudade. Hã? Eu estava com saudade. Você teve, claro, todo mundo estava com saudade, estava chegando no WhatsApp perguntando por onde anda Ana Contato. Porque às vezes a Ana abandona a gente e ela vai pro balanço geral com o Juliano. Não. Mas tudo bem, agora ela está de... Obrigado, viu, Ana, por voltar, viu? Ah, eu que agradeço. Vamos com informação? Vamos. Então, vamos, então. Obrigado, Ana. 18h29, já, já eu volto com a Ana Contato pra te manter bem informado.